Nessa semana, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, convidou Luiz Montenegro, cuja aliança democrática de centro-direita venceu as eleições parlamentares para ser o primeiro ministro do país após oito anos de governo socialista. E para explicar melhor a situação no país, a gente conversa agora. Gentilmente nos atende, Breno Guimarães, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Tudo bem, professor? Como vai? Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Boa tarde, Tiago. É uma honra estar aqui nesta tarde, aqui no Jovem Pan News, no Feste News. E, como se você adespou, esta semana o presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo, esteve reunido com Luiz Montenegro, que foi o grande vencedor das eleições em Portugal, em que ele encabeçava aliança democrática, uma coligação formada pelo PSD, o Centro Democrático Social e o Partido Popular Monárquico. Ele obteve essa vitória, o líder do PSD, o Luiz Montenegro, porém, ele não consegue ainda uma coalizão para formar o governo de forma dominante, porque dos 230 deputados da Assembleia da República de Portugal, o PSD fez 80 deputados. Então, essa primeira conversa com o presidente da República, Marcelo Rebelo, foi para mostrar as tratativas para a formação do governo, para ele encabeçar a possibilidade de ser o primeiro-ministro de Portugal. E ele vai precisar do apoio do Partido Socialista, ou do Chega, que foi o terceiro que fez mais deputados para o Parlamento português. Então, dentro dessa perspectiva, ainda há uma certa indefinição quanto à formação do governo que o Luiz Montenegro irá compor em Portugal. O que o senhor acha que é mais primordial na formação desse governo? E desde a eleição do presidente português, se discute a possibilidade do país ir mais para a direita, ou até mesmo para a extrema direita. Qual leitura que a gente pode fazer em relação a isso, dessa formação do governo e também dessa situação em Portugal? Esse contexto político agora em Portugal remonta também à crise política que esteve lá, com a renúncia do ex-primeiro-ministro, Antônio Costa, que foi envolvido em polêmicas e em denúncias de corrupção. E aí as eleições foram antecipadas, agora para março. Elas estavam previstas para 2026 apenas. E aí se teve a vitória dessa aliança democrática, encabeçada pelo Luiz Montenegro, do PSD, e surpreendeu a virada, a superioridade de votos que teve lá do Chega, que é chamado, ou considerado um partido de extrema direita, encabeçado pelo André Ventura, em que ele sai de 12 deputados para chegar a 50 deputados, alcançando um milhão de votos. Chamou a atenção muito a essa crescente vitória do Chega, e o Luiz Montenegro representa-se uma ala um pouco mais conservadora, um centro, uma centro-direita um pouco mais conservadora, que já há rumores de que eles vão conversar, inclusive com o Partido Socialista de Portugal, para compor a coalizão de um novo governo. Ele já até reperiu qualquer apoio ao Chega, que é considerado lá pelos analistas portugueses, como um partido de extrema direita. Então, a gente já vê a postura do Luiz Montenegro um pouco mais conservadora, buscando apoio aos que seriam os antigos adversários, que seria o Partido Socialista português. E o que esperar da relação desse novo governo, que ainda está em formação, com o Congresso português, com os parlamentares em Portugal? De que forma é possível ter uma relação independente de qualquer posição política que esse governo vier a ter e fechar essas alianças, mas, de qualquer forma, para que Portugal continue avançando, tem os desafios econômicos de sempre, mas de que forma é possível esperar essa relação do Executivo com o Legislativo? É um fato interessante, que há oito anos o Partido Socialista tinha o controle em Portugal, e aí tem essa derrota agora nas eleições legislativas, que são importantes para a formação do governo, do primeiro-ministro, porque Portugal, lembrando, é um sistema que utiliza o semipresidencialismo. O presidente da República vai nomear o primeiro-ministro a partir da composição no parlamento. Hoje, o Luiz Montenegro não tem a maioria na Assembleia da República, porque o partido dele fez 80 deputados. Ele precisaria ter pelo menos uns 120 deputados para ter a maioria absoluta e poder governar com tranquilidade. Então, ele vai precisar fazer uma coalizão de governo, e a gente, tudo indica, vai ser com o Partido Socialista. E lembrando o caso recente na Espanha, onde o PT lá ganha as eleições, mas acabou não conseguindo formar a maioria no parlamento. E aí nós vimos o PSOE do Pedro Sancho acabar ficando como primeiro-ministro. Então, a situação em Portugal ainda é de uma certa instabilidade, enquanto não houvesse a definição. Como foi antecipado aqui na reportagem, o Luiz Montenegro vai ao Palácio de Belém, conversa com o Marcelo Ribeiro, mas ainda no primeiro momento para apresentar qual é a sua proposta lá no parlamento e quem vai compor esse novo governo que Portugal terá, possivelmente, com o Luiz Montenegro como primeiro-ministro. E, professor, de que maneira a senhora acha que a diplomacia brasileira está acompanhando essa discussão em Portugal, a sucessão e a escolha do novo governo, a composição do novo governo? A gente percebe, o Brasil, com uma certa relação com Portugal, até pelas questões históricas. Houve uma reflexão muito grande na questão do Chega, que brasileiros estavam se manifestando, o ex-presidente, mas a composição hoje do Luiz Montenegro, que é original do PSD, e o próprio Marcelo Rebello, que é o presidente da República, já foi dos quadros do PSD. Então, tudo indica que será um governo de direita, mas não com pautas, digamos, radicais ou que conflitem aos interesses do Brasil, tentando diálogo e manter até a estabilização política, que é o grande problema que Portugal hoje enfrenta, inclusive decorrente da renúncia do ex-primeiro-ministro. Como eu disse, ele sofreu acusações de corrupção envolvendo licitações de hidrogênio, de lítio. Então, tudo isso compõe esse quadro político ainda de estabilidade em Portugal. E, professor, em relação à União Europeia, qual que é o interesse da União Europeia de ter essa discussão e essa conclusão, o mais rápido possível, da formação do governo de Portugal? O senhor acha que é um país ainda primordial para as discussões do bloco ou não necessariamente? Portugal tem sofrido com problemas econômicos. Há um processo de emigração. Muitos portugueses buscando empregos em outros países europeus. Mas lembrando que a União Europeia, como há essa interligação econômica, qualquer crise ali que venha a ter impacto econômico, isso vai afetar o bloco. Então, com certeza, a União Europeia, o Parlamento Europeu estão de olho nesse contexto ainda de certeza sobre a formação desse novo governo originário lá dessa eleição parlamentar, que, como eu disse, iniciou agora as tratativas entre o presidente da República com o líder da Aliança Democrática, Luiz Montenegro, que é uma formalidade, até porque o presidente da República é que irá nomeá-lo entre os que foram com a maior votação. Então, com certeza, isso repercutirá no aspecto econômico da União Europeia, lembrando que Portugal faz parte do euro, então isso tem reflexos econômicos. E, inclusive, nessa crise que hoje existe da imigração de portugueses que não conseguem emprego em Portugal e vão buscar outras nações. Conversamos aqui na Jovem Pan com o Breno Guimarães, que integra a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Professor, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Um excelente fim de semana. Voltaremos a nos falar. Muito obrigado, Tiago. E seguimos aqui no Jovem Pan, no Fast News. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.